Amém. Nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos a respeito de um tema muito interessante que tem a ver com a nossa edificação pessoal. Muitas vezes na nossa vida nós passamos muito tempo a dar-me-nos aos outros, a ajudar os outros, a pensar os outros, a investir na vida dos outros e por vezes esquecemos-nos de nós próprios. Mas na realidade para nós podermos abençoar os outros, para podermos ajudar a vida de alguém, antes disso nós temos que estar fortes. Primeiramente nós precisamos fortalecer-nos a nós próprios para podermos ser de bênção para a vida de outros. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 e versículo 10 o seguinte, todos nós conhecemos este texto das Escrituras que diz, No de mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga lá comigo, no de mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Em Judas, no versículo 20 está escrito, Mas vós amados, edificando-vos na vossa Santíssima Fé, desculpe, sobre a vossa Santíssima Fé, diga comigo, orando no Espírito Santo. Então, o apóstolo está a dizer que nós nos edificamos a nós mesmos, edificamos-nos sobre a nossa Santíssima Fé, é interessante a expressão que o apóstolo usa, Santíssima Fé, uma fé que é separada, orando no Espírito Santo. Diga mais uma vez comigo, orando no Espírito Santo. E em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, quando o apóstolo Paulo, ele está a escrever de novo àquela igreja, e ele está a falar sobre a armadura de Deus, uma das ferramentas, vamos dizer assim, que Paulo usa a respeito da armadura de Deus, está no versículo 18, diz, Orai em todo o tempo, diga lá comigo, orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Diga comigo, orai em todo o tempo, diga lá ao irmão que está ao seu lado, não é só de vez em quando, não é só quando apetece, é em todo o tempo, quando apetece e quando não apetece, quando sentes e quando não sentes, quando estás animado e quando não estás animado, é em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Amém. Isto é algo muito importante, nós entendermos que para nós nos edificarmos a nós próprios, ou seja, para nós nos fortalecermos a nós próprios, para nós ficarmos fortes, saudáveis, nós necessitamos de orar no Espírito. E o apóstolo Paulo, ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, que orar no Espírito é orar em línguas. Diga lá ao irmão que está ao seu lado, orar em línguas. Então, se nós queremos orar no Espírito, então nós oramos em línguas. E este é um segredo que está aberto a toda a gente, é um segredo revelado, não é um segredo escondido, é um segredo revelado, é para todos, é para quem quer. Então, nós devemos verdadeiramente edificar a nossa vida, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito, orando em línguas, edificando sobre a nossa Santíssima Fé no Espírito Santo, ou seja, orando em línguas. Fortalecemos-nos no Senhor e na força do Seu poder, orando em línguas. E eu quero dar um conselho aos irmãos. Se nós queremos ficar fortes, se nós queremos ter uma vida saudável, ainda que nós estejamos a passar uma estação má, e há estações más na nossa vida, há estações difíceis, há estações duras, às vezes há estações em que nós parece que estamos a lutar contra uma parede que é intransponível, resistente, parece que aquela parede não se move nem um milímetro e nós lutamos e esforçamos, e parece que aquela parede é de bronze, parece que não se mexe. E nessa estação dura, complicada, difícil, nessa estação má na nossa vida, eu quero dar um conselho aos irmãos. Ore em línguas. Deite-se a orar em línguas, levante-se a orar em línguas, sonhe a orar em línguas, conduza o seu carro a orar em línguas, ande no autocarro a orar em línguas, ande no comboio a orar em línguas, lava a louça a orar em línguas, tomo banho a orar em línguas, ande a pé a orar em línguas, faça o seu jogging a orar em línguas, tomo um pequeno almoço a orar em línguas, e obrigado por esses aménitos. Irmãos, estão encorajadores. Em todo lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Não precisa de ser extravagante. Pode fazer isso de uma forma sóbria, pode fazer isso de uma forma sem estar a dar nas vistas, não precisa de estar com tremeliques, nem com coisas que as outras pessoas olharem para si e vão pensar que, olha, está a passar dos carretes, desculpem não usar a expressão, que isto não regula bem, não é? Quando chegar o seu amigo ao pé de si e disser bom dia, o irmão não precisa... Não precisa de nada dessas fitas, porque isso é disparate. E os irmãos dizem amém, concordo com o pastor, 100%. Seja discreto, se a pessoa diz bom dia, o irmão diz bom dia, como é que vai? Estou muito bem. Porque se nós oramos em línguas, nós não dizemos assim, assim, ou o senhor é que sabe, mais ou menos. Quando nós estamos a orar em línguas, nós estamos fortalecidos no nosso homem interior e tudo vai bem conosco. Obrigado por esses três améns, vinte abanões de cabeça e três peçadelas. Seja discreto no seu lugar de trabalho, quando o irmão está a trabalhar, quando o irmão está ao computador, ore em línguas. Não precisa de estar a gritar. E os colegas, o que é que se passa? Não precisa disso. O irmão está no computador a trabalhar. Ninguém precisa ouvir entre si e Deus. Obrigado por esse amendo baixinho. Os irmãos estão a perceber a lição. Entre vocês e Deus, um amendo tão baixinho, é sinal que estão mesmo a apanhar. Certo? Então, ore em línguas em todo o tempo. O que é que há de especial em nós orarmos em línguas? Porquê é que é tão importante nós orarmos em línguas? É porque quando nós oramos em línguas, nós recarregamos as baterias do nosso homem interior. Nós fortalecemos o nosso corpo, as nossas forças, irmãos. A Bíblia nos diz que quando nós oramos em línguas, nós encontramos descanso e refrigério. Diz assim em Isaías no capítulo 28, versículos 11 e 12, pelo que, por lábios estrangeiros e por língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado e este é o seu refrigério. Amém. Então, quando nós falamos em línguas, ainda que nós estejamos na tal situação má e difícil, eu tenho a certeza, eu não ando a vasculhar a vida de ninguém, mas eu tenho a certeza que todos nós já passámos por essa situação ou estamos a passar por uma situação dessas, mas eu tenho a certeza de que a palavra de Deus, ela é que permanece para sempre e a situação má muda. Ela transforma-se. Quando nós oramos em línguas, nós encontramos refrigério, e nós encontramos descanso para a nossa vida. E tempos de refrigério e tempos de descanso, falam-nos de quê? De tempos de vigor, tempos de fortaleza. Quando nós estamos descansados, nós estamos revigorados, nós estamos restaurados, nós temos refrigério na nossa vida. Amém. O orar em línguas, meus irmãos, traz até nós o fluir de Deus. Não é apenas o nosso fluir, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é a nossa habilidade, não é apenas a nossa força natural. E há pessoas que têm mais força do que outras, há pessoas que têm mais resistência do que outras pessoas, há pessoas que têm mais capacidade física do que outras pessoas. Mas quando nós estamos a orar em línguas, deixamos de ser nós e passa a ser o fluir de Deus em nós. A Bíblia nos diz, e veja bem o que é que a Bíblia diz, e preste bem atenção a isto, pois o que fala em línguas estranhas, está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, pois o que fala em línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus. Então é uma ligação entre nós e Deus. Com efeito, ninguém o entende. Mas em espírito, fala mistérios. Então nós estamos a falar com Deus, mesmo nós próprios não entendemos. Mas o que é que importa? O que importa é que o nosso Deus entende. E se Ele nos entende a nós, nós temos a garantia de que nós vamos alcançar resposta. Amém? Porque o que importa mesmo é que Ele nos entenda. Nós próprios, às vezes, não entendemos Deus. Porque as coisas que Deus faz, às vezes, ultrapassam o nosso entendimento, ultrapassam aquilo que nós conseguimos entender ou compreender. Mas, quando nós estamos a orar em línguas, jamais conseguiremos ultrapassar aquilo que Deus entende. Ele sempre nos vai entender. Então Ele vai responder à nossa oração. Nós fluímos em Deus. Deixamos que Deus flua através de nós. Deixamos que Deus ministre através de nós. Nós estamos nesse fluir de Deus, irmãos. Isso vai ajudar-nos, escute com muita atenção, até emocionalmente, e vai fortalecer o nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz assim, O que fala, língua, edifica-se a si mesmo. Diga lá comigo, O que fala, em língua, edifica-se a si mesmo. Muitas vezes nós passamos o tempo a edificar os outros. Certo? Há pessoas que, quando chega alguém, sempre têm uma palavra para os outros. Sempre têm uma palavra de encorajamento para os outros. Sempre têm um abraço para os outros. Sempre têm um aperto de mão. Sempre têm um beijinho. Sempre têm uma festinha. Sempre têm um aconchego. Às vezes eu fico admirado como é que há pessoas, têm tanto para dar aos outros, e quando chega à sua vez não têm nada. São tão emocionais, são tão inconstantes, que um dia Deus diz uma coisa, no dia seguinte Deus está a desdizer aquilo que eu disse no dia anterior. É Deus nada. Esta era só para os irmãos aqui de Luxemburgo, não era para ir para a câmara. Deus não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as emoções das pessoas, porque não estão edificadas a si mesmo. Muitas vezes querem aparecer para os outros, a pensar que são espirituais e não o são. Também não era para a câmara. Às vezes saem-me umas assim. Têm tanto para dar aos outros, e quando chega à sua vez, não têm nada. Nós temos para dar aos outros quando nós estamos edificados. Quando nós estamos fortes. O que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Diga lá comigo, o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Mais uma vez, o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Há um psiquiatra cristão, que eu escrevi aqui o nome dele, espero pronunciar bem, Carl Pettersson. Este psiquiatra cristão, ele usou uma expressão muito interessante. Ele diz, orando em línguas, por um bom período de tempo, isso vai fortalecer o seu sistema imunitário. Eu gostei desta. Orando em línguas, por um bom período de tempo, isso vai fortalecer o sistema, o seu sistema imunitário de uma pessoa. Então, quando nós oramos em línguas, é como estar a tomar vitaminas para o nosso sistema imunitário. Às vezes as pessoas apanham enfermidades, doenças, problemas desse ano, porque o seu sistema imunitário está fragilizado. Quando nós oramos em línguas, por um bom período de tempo, o nosso sistema imunitário fica fortalecido. E eu consigo entender o que este homem diz. Já vou explicar daqui a pouco aos irmãos o porquê que eu entendo isso. Porque na realidade, quando nós oramos em línguas, nós deixamos o Espírito de Deus fluir no nosso corpo. Amém? E quando o Espírito de Deus flui no nosso corpo, algo de fantástico e de extraordinário acontece no nosso corpo. Eu gostava de explicar aos irmãos porquê que eu creio naquilo que este psiquiatra diz. O que é que acontece entre o tempo em que nós, por exemplo, oramos, por exemplo, vamos falar de alguém que está doente fisicamente, mas pode ser qualquer área da vida. Mas vamos falar de alguém que está doente fisicamente. E entre o tempo em que nós oramos e o tempo da manifestação da cura, o que é que nós temos que fazer? Porque há pessoas que são curadas instantaneamente e há pessoas que demoram uma semana, que demoram duas semanas, ou demoram um dia. E o que é que acontece nesse tempo? O que é que há a fazer nesse tempo? Eu gostava que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e nós vamos ver algo muito interessante que Jesus fez e onde nós podemos extrair uma lição fantástica a respeito do falar em línguas e como nós podemos edificar verdadeiramente a nossa vida. Marcos, capítulo 11, fala-nos da história da figueira. Toda a gente conhece esta história. Jesus estava a sair da Betânia, vou resumir. Jesus estava a sair da Betânia e ia para Jerusalém. E quando ele ia para Jerusalém, ele encontrou uma figueira, versículo 13, e diz que essa figueira tinha folhas e Jesus, porque tinha fome, aproximou-se daquela figueira a ver se comia alguma coisa. E porque a figueira não tinha figos, Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse-lhe, jamais alguém comerá fruto de ti. Contudo, Jesus continuou o seu caminho. Jesus não perdeu tempo ali, nada aparentemente aconteceu ali. Jesus amaldiçoou a figueira e Jesus continuou o seu caminho porque Jesus ia de Betânia para Jerusalém. E chegamos ao versículo 15, diz que quando eles chegaram a Jerusalém, e agora começa a prestar atenção, quando Jesus entra em Jerusalém, aonde é que Jesus vai? ao templo. Verso 15. Jesus vai ao templo. Jesus entrou no templo. E quando Jesus entrou no templo, Jesus começou a fazer algumas coisas também muito interessantes. Diz que ele entra no templo e ele começa a expulsar os que ali vendiam e compravam. derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria para o templo e os ensinava, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a fizestes covil de ladrões. Então, nós precisamos de prestar atenção. No dia anterior, Jesus amaldiçou uma figueira quando ele está a entrar em Jerusalém, aliás, quando ele vai a caminho de Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra no templo. Quando ele entra no templo, Jesus dá alguns passos. Ele expulsa os que vendiam no templo, ele derruba a mesa dos cambistas, ele, depois de fazer isto, ele faz uma declaração extraordinária que está escrito. A minha casa é chamada casa de oração, porém vocês a fizeram covil de ladrões. Diga lá comigo, covil de ladrões. Os escribas e os principais sacerdotes, versículo 18, ouvindo isto, buscavam a ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo a tarde, saíram da cidade. Depois de Jesus fazer isto, Jesus saiu da cidade e passou a noite fora da cidade. E no verso 20, diz, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então, Jesus dá uma ordem num dia e quando Jesus deu a ordem, aparentemente nada aconteceu. Ele vai à cidade, entra no templo e diga comigo, limpa o templo, diga ao irmão que estou salado, ele limpou o templo, que estava feito covil de ladrões, diga ousadamente, irmãos, que estava feito covil de ladrões, mas devia ser casa de oração. E depois ele volta, diga, depois ele volta e encontra a figueira seca. Aham. Então, entre o tempo da ordem até o tempo da manifestação, o que é que Jesus fez? Um caramelo para a irmã Lúcia. Quem tiver, faz favor, dá um caramelo para ela. Diga lá comigo, Jesus limpou o templo. Que coisa extraordinária. Aquilo que Jesus nos está a mostrar a nós é que entre o tempo em que nós oramos a respeito de algum assunto, até o tempo em que nós vemos a manifestação sobre o assunto que nós oramos, o tempo tem que estar limpo. O tempo precisa de ficar limpo. Para vermos a manifestação do nosso milagre, o templo tem que ser um templo limpo, irmãos. Nós acabámos de cantar há pouco, Jesus, tu és o centro de todas as coisas. Tu és o princípio e tu és o fim. Mas depois logo estávamos a dizer, tu também és o centro. É que há muitas pessoas que dizem que ele é o alfa e o ômega. O problema de muita gente é viver no meio. Sabem que ele é o princípio, sabem que ele é o fim, mas não sabem viver no meio. E nós temos que aprender que se Jesus é o princípio e se Jesus é o fim, Jesus é também o meio, ele é o centro, ele é tudo na nossa vida. E Jesus mostra-nos o que é que nós temos que fazer. E na realidade, Jesus está a mostrar-nos a nós que como templo do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de oração, nós somos o seu templo, nós somos o lugar da sua habitação, então nós temos que ter um templo limpo. Melhor ainda, não temos que ter, nós temos que ser um templo limpo. E é muito interessante que Jesus declarou isso com muita ousadia, irmãos. Pode haver às vezes doença no nosso corpo. Às vezes, a doença atinge o nosso corpo. Às vezes, essa doença a qual nós vamos chamar hoje de ladrões, são os ladrões, são os cambistas, são os vendilhões, são aqueles que andam lá no templo a trocar e a vender-se. foi o que Jesus disse. vós fizeste do templo o quê? covilho de ladrões, covilha de ladrões. Diga lá comigo, covilha de ladrões. Mais uma vez, covilha de ladrões. Então, o nosso corpo não é um covil de enfermidades O nosso corpo não é covil de doença O nosso corpo não é covil de morte O nosso corpo não é covil de escassez O nosso corpo não é covil de fraqueza O nosso corpo não é covil de enfermidade Amém, amém, amém e amém Os irmãos sabem isto, mas há alguns três anos atrás, peço perdão, há uns três anos atrás eu tinha a relva para cuidar e aquilo era necessário pôr um produto na relva todos os anos, só que eu como não percebia nada daquilo, houve um ou dois anos que não pus produto e o resultado nasceram muitas ervas daninhas até que eu vim a descobrir que tinha que pôr produto. Então, mas aquilo que eu descobri é que quando pus o produto para as ervas daninhas eu pus o produto mas não vi nada, no princípio aquilo, eu bem pus o produto e não aconteceu nada. Eu pensei que aquilo não funcionou, fui pus mais produto, ia dando cabo das ervas daninhas e das ervas boas, porque pus produto a mais. Quando nós colocamos o produto para destruir as ervas daninhas num jardim, nós não vemos o resultado imediato, mas aquilo que nós sabemos é que esse produto vai destruir a raiz, vai começar a queimar pela raiz. Foi aquilo que Jesus fez com a figueira, ele amaldiçoou e não se viu instantaneamente. Aquilo que acontece na maioria dos casos, quando nós oramos, nós não vimos imediatamente os sintomas desaparecerem, nós não vimos imediatamente a doença a ir embora. Por vezes até pode ir a dor, mas depois, de passado algum tempo, parece que aquilo volta, parece que o mal-estar chegou outra vez. Os irmãos sabem, algumas pessoas têm bicos de papagaio, não é? E os bicos de papagaio habituaram-se a viver dentro da gaiola. Então já têm o seu trampolim dentro da gaiola. E então vêm orar pelos bicos de papagaio, não. Vêm orar pedindo oração para que os bicos de papagaio desapareçam lá do seu corpo. E expulsa-se os bicos de papagaio e o papagaio inteiro. Mas depois de algum tempo, parece que aquelas coisas... Mas aquilo que a pessoa tem que querer no seu coração é que o seu corpo não é gaiola para o papagaio. No momento, escute bem, escute isto com muita atenção. No momento em que nós amaldiçoamos a enfermidade, no momento em que se amaldiçoa a doença, no momento em que se amaldiçoa o cancro, no momento em que se amaldiçoa aquelas doenças chamadas incuráveis, no momento em que se amaldiçoa qualquer enfermidade ou qualquer problema na sua vida, no momento, escute bem, diga comigo, no momento, diga uma vez comigo, no momento, diga mais uma vez, no momento, seca pela raiz. Pode não se ver, mas seca pela raiz. O resultado vê-se mais tarde. Mas entre esse momento, até ver o resultado, o que é que nós vamos fazer? Vamos edificar-nos a nós mesmos, orando no Espírito, orando em línguas. Por que é que nós precisamos de nos edificar a nós mesmos? Porque enquanto nós oramos em línguas, nós estamos a limpar o templo, limpamos a mente dos ataques do diabo que diz, não deu nada, não funciona, aquilo é tudo uma fantuxada, olha que afinal eles oraram por ti, mas não deu nada, só funcionou com o outro, não funcionou contigo, afinal de contas, Deus ama mais o outro que ama a ti, e enquanto nós oramos em línguas, nós não temos tempo a pensar essas coisas. Porquê? Porque enquanto nós oramos em línguas, nem nós percebemos aquilo que nós estamos a orar, mas Deus, que conhece todas as coisas, sabe o que nós estamos a orar, e nós estamos a edificar-nos, a nós próprios. Orar em línguas, irmãos. Põe fora do templo os ladrões, que querem permanecer no templo. Em João 2,19, pense bem nisto, Jesus estava a falar de si mesmo, quando ele se virou para os discípulos e para aqueles que o escutavam, e Jesus disse, ele estava a falar de si mesmo, e Jesus disse, destruí este templo, e em três dias o levantarei de novo. Diga comigo, destruí este templo, e em três dias o levantarei de novo. Ele estava a falar dele próprio, certo? Então, ele estava a falar da sua morte e da sua ressurreição. E agora, deixe-me fazer uma pergunta, esta é daquelas perguntas difíceis, e por favor, pensem antes de responder, que é para eu dar nota positiva a toda a gente. Está bem? Quem é que é hoje o corpo de Cristo? Quem é que é hoje o corpo de Cristo? Jesus estava a falar do seu corpo. Ele estava a dizer, a falar do corpo dele. Eu destruí este templo, o corpo dele, mas em três dias o levantarei de novo. E a pergunta é, quem é hoje o corpo de Cristo? Somos nós. Uau! Somos nós. Então, diga comigo, se eu sou o corpo de Cristo, e eu sei que sou, então eu sou o templo do Espírito Santo, que habita em mim. Mais uma vez, eu sou o templo do Espírito Santo, que habita em mim. E se o Espírito Santo habita em mim, não há lugar para ladrões aqui. Uau! 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 O meu corpo não é covil de ladrões. Não há lugar para os ladrões aqui. O diabo é que veio para roubar, para matar e para destruir. E ele tenta alcançar o nosso corpo. E ele tem enganado muito cristão através dos séculos. Porque muito cristão não tem entendido que o seu corpo é o templo do Senhor Santo Espírito. E está sempre à espera de ver as coisas imediatas. Quando muitas vezes nós precisamos de entender, é que precisamos de nos fortalecer a nós próprios. Orando no Espírito. Diga comigo, orando no Espírito. Mais uma vez, orando no Espírito. E enquanto nós nos mantivermos a orar no Espírito, então mais força, mais saúde, mais vigor, mais vida abundará em nós. Diga comigo, mais saúde, mais força, mais vigor, mais vida abundará em mim. Aleluia! Porquê? Porque nós estamos a orar no Espírito. E aquele que ora no Espírito alcança esta força, este vigor dentro de si. Então os ladrões vêm para roubar o quê? Vêm para roubar a vida, vêm para roubar a saúde, vêm para roubar o vigor, vêm para roubar o descanso, vêm para roubar a paz, vêm para roubar a tranquilidade, vêm colocar preocupação, eles vêm preocupar, eles vêm colocar em nós o negociar. E muitas vezes eles conseguem negociar conosco. Porque nós começamos a aceitar, não o melhor de Deus, mas começamos a aceitar um bocadinho daquilo que o ladrão está. Olha, tu podes ficar com essa doença que é incurável, mas se tu todos os dias tomares este comprimido, isso vai ficar bom. Não tens de ter problema. Não olhem para mim com essa cara, faz favor. Mas vocês estão a falar com alguém que durante 40 anos, diga lá ao irmão que estou ao seu lado, 40 anos, não é 40 horas, não é 40 dias, é 40 anos, 40 anos. Fazia uma bombinha, por causa da asma. 40 anos, irmãos, não é 40 dias. E vocês dizem, ah, não acredito. Ele nem 30 tem, como é que está a dizer 40 anos? Eu não acredito nisso. Sabe uma coisa? Esse ladrão negociou comigo. Tu fazes essa bombinha e tu não tens problemas. Tu consegues viver com isso. É incurável. A doença que tu tens é incurável, mas ao fazer isso diariamente, tu podes viver bem. É um negócio. Alô? Há pessoas que têm diabetes e o ladrão fez o negócio. Olha, se tu apanhas uma injeção ou se tu tomas insulina ou qualquer coisa todos os dias, tu ficas com isso. É incurável. Ficas com isso. É incurável. Mas se tu fizeres isto, tu podes viver com isso bem. É um negócio. Os cambistas estão no templo para negociar. Alô? Vocês estão a chegar lá? Mas o templo do Espírito Santo não é lugar de negócio. Quando Jesus entra no templo, Jesus expulsa os cambistas. Jesus expulsa os negociadores. Jesus expulsa os ladrões. O templo do Espírito Santo é para que o Espírito Santo ocupe a sua posição total. É o preocupar totalmente Espírito, alma e corpo. Amém! É para ter saúde perfeita. Diga lá comigo. Saúde perfeita. Oh, pastor. Mas o pastor sabe lá há anos. Seja há anos, seja há dia, seja há momentos, seja há instantes, seja lá o que for. Hoje, 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 aqui e agora. No momento em que der ordem de expulsão a isso, saiba, hoje, aqui e agora. Seca pela raiz. Seca pela raiz. e encha a sua vida, encha o seu ser, renova a sua vida, fortaleça a sua vida, orando no Espírito. E esses vendilhões sairão, 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 aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! não há lugar para cancro, não há lugar para impinges, não há lugar para nada, isso é bem, não há lugar para nada, contrário à presença de Deus no seu corpo. Nem para dois de cabeça, nem para enxaquecas, nem para dois de dentes, não há lugar para nada. Porque às vezes nós falamos dessas coisas que são as chamadas coisas mortais e esquecemos as outras. O nosso corpo não abriga nada. Contrário à presença de Deus na nossa vida. diga comigo, a casa do Senhor é chamada casa de oração. Para quem? Para todas as nações. Uau! Todas as nações da Terra olharão para nós e dirão verdadeiramente este chão a semente bendita do Senhor. Por quê? Porque eles verão em nós a glória do Senhor, a bênção do Senhor, a cura do Senhor, a plenitude do Senhor. Aleluia! 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 É um fogo de Deus na nossa vida. Sabe? É um fogo de Deus dentro de nós. Somos nós que decidimos. Se sabemos que o nosso corpo é o templo do Senhor Santo Espírito, que Ele habita em nós, nós é que decidimos. fazemos do nosso corpo o templo de Deus ou fazemos do nosso corpo com o vil de ladrões. E volto a dizer, não olhem para mim com essa cara porque não sou eu que sou culpado. Está escrito na Bíblia. Vocês fizeram da minha casa, disse Jesus, com o vil de ladrões. Mas está escrito que a minha casa é chamada casa de oração. E os irmãos já disseram que nós somos a casa de Deus. Também foram vocês que disseram. Eu só fiz a pergunta. E os irmãos, ah, o pastor agora é que nos apanhou. Não, é só para nós sabermos. E se nós entramos nesse negócio, vem hoje uma coisa, vem amanhã outra e depois vem outra. E hoje entra um ladrãozinho, amanhã entra um ladrãozão e depois entram os ladrõesões. Nós não negociamos contra as coisas contrárias ao plano e à vontade de Deus na nossa vida. Não há negócio. Isso é bem, não há negócio com o diabo. Eu volto a repetir, não há negócio com o diabo. Ah, pastor Paulo, mas sabe, já há tantos anos, tantos anos, tantos anos, tantos anos que eu até já me habituei a dizer a minha doença. Se se habitou, desabitou-se. Desabitou-se. Porque a doença não é sua. Deus não tem doença? Se o irmão é o templo de Deus, como é que pode dizer que é a minha doença? A doença não é sua. Pertence ao diabo. Vem que a minha para o diabo. Amém? Amém? Fala em línguas. Diga lá comigo, eu falo em línguas. Quando? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. O apóstolo Paulo, ele adverte-nos, irmãos. Em 1 Coríntios 6,18, ele diz assim, Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Diga lá comigo, o meu corpo, o meu Espírito pertencem a Deus. Se nós realmente entendemos que o nosso corpo é santuário de Deus, se nós realmente entendemos que o nosso corpo é morada de Deus, é templo de Deus, então nós vamos tratá-lo como tal. Não há lugar para prostituição, não há lugar para adultério, não há lugar para imoralidade, não há lugar para aberrações sexuais, não há lugar para isso. Eu vi um programa na televisão que estava a falar sobre os problemas no Japão, os problemas sexuais no Japão. Isto é um absurdo, irmãos, é um absurdo, completo absurdo. O mundo em que nós vivemos tem absurdos destes. As estatísticas dizem que os casais no Japão têm quatro vezes por ano relações sexuais. Quatro vezes por ano. É isso mesmo, é mesmo para gritar, irmã, é mesmo para gritar. Mas sabem? é provavelmente a maior indústria de sexo em todo o mundo, onde têm bonecas articuladas, onde têm coisas de prazer para os homens, para as mulheres terem prazer sozinhos. Que absurdo, quebração, imoralidade, antinatura, antinatura. Sabe o que é que se chama isto? Demoníaco. Demoníaco. É os homens mudarem. Quando eu estou a falar dos homens, é a humanidade. Mudarem o que é natural no antinatural. estava uma mulher a dar testemunho, não sei em que ano foi que foi feita a entrevista, que naquele ano só tinha tido uma vez relações sexuais com o seu marido e que tinha sido ela a pedir. Normalmente, costuma ser o contrário. As mulheres é que têm dores de cabeça, as mulheres é que têm isto, é que têm aquilo. Ali no caso... Antinatura, irmãos. As aberrações sexuais. Mas se nós somos templo de Deus, escute com ouvidos de ouvir, se somos templo de Deus, então não existem estas coisas. Nós tratamos o templo de Deus conforme Ele é digno de ser tratado. Amém? Diga lá, irmão, que estou ao seu lado. O pastor estava a falar para ti agora. Mas os irmãos podem perguntar, mas pastor Paulo, nós não temos fraquezas? Claro que nós temos fraquezas. Há situações na nossa vida que nós nem sabemos o que fazer. E é por causa disso que Deus nos deu o Senhor Santo Espírito. A Bíblia nos diz em Romanos 8, 26, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, diga comigo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. mas que fraquezas é que são estas? Estas fraquezas são precisamente aquelas que estão cá escritas. É o momento em que nós não sabemos pedir o que convém. É o momento em que o irmão não tem trabalho. O irmão ordena, trabalho para a minha vida e de repente aparecem cinco oportunidades de trabalho. E agora, qual é que eu vou aceitar? Qual é que eu vou aceitar? Isso é uma fraqueza. e nessa altura o irmão continua a orar em línguas para que o Espírito Santo o dirija para escolher o que deve ser. Alô? Para que não caia em nenhuma armadilha. Eu repito, isso é uma fraqueza. Se o irmão não tem trabalho, estamos a orar por trabalho, alguém ora por trabalho, alguém ordena por trabalho, o irmão ora em línguas, o irmão está a edificar-se a si mesmo e o trabalho surge e em vez de surgir um aparece em cinco. Então, e agora? Continua a orar em línguas para que o Espírito Santo o dirija. E o Espírito Santo vai guiá-lo a escolher o que é certo. Alô? Às vezes não é aquele que traz mais dinheiro que é o certo. Agora também, deixe-me dizer-lhe, não é aceitar um trabalho e dizer, uau, estou tão feliz no meu trabalho, Deus guiou-me para este trabalho, eu estou tão animado hoje, uau, isto foi mesmo de Deus e na semana seguinte, epá, que coisa, se na semana passada era de Deus, como é que na semana seguinte já não é de Deus? Bem, eu vou continuar, isto não está neste versículo, vou continuar, vou saltar, vou saltar. Quando nós não sabemos pedir o que convém, então nós oramos em línguas e quando nós oramos em línguas, nós estamos a fazer o quê? a oração perfeita. Porquê que nós estamos a fazer oração perfeita? Porque nós não entendemos, mas ninguém entende, mas Deus entende. E nós estamos a falar em mistérios entre nós e Deus. É um mistério, ouça, para nós é mistério, para os outros à nossa volta é um mistério, para os anjos é um mistério, mas Deus entende. E Deus vai trazer a resposta certa à nossa vida. E este é o momento para nós louvarmos a Deus, este é o momento para nós glorificarmos a Deus, este é o momento para nós exaltarmos a Deus e dizer obrigado Senhor, porque Tu estás a trazer até mim a resposta certa nesta ocasião. Ora a Deus, ora a Deus no Espírito e Deus trará à sua vida a resposta certa para que o Espírito Santo de Deus seja o seu guia, o seu instrutor. A Bíblia nos diz que Jesus estava a falar com os seus discípulos e Jesus estava a dar-lhes uma maneira interessantíssima de nós podermos manter a casa limpa. Como é que se limpa uma casa? É com água. É com água. E o que é que Jesus disse? Aquele que crê em mim, veja bem, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, diga comigo, fluirão rios de água viva. Isto dizia ele falando do Espírito Santo que havia de vir. Amém! Aleluia! Então nós falamos em línguas, nós oramos no Espírito e rios de água viva, afluentes de água viva, saem do nosso interior, limpam o nosso interior, mudam o nosso interior, transformam o nosso interior e alcançam a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém! Glória a Deus! Tenha uma vida limpa. Ora, em línguas, muitos dos pensamentos que tem deixará de ter. Eu repito, muitos dos pensamentos que tem deixará de ter. Muitos dos desejos que tem deixará de ter. Muita busca que tem na internet deixará de ter. Muita fotografia que vê deixará de ver. Muita conversa que tem deixará de ter. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Está a edificar-se, está a edificar-se. E talvez o irmão pode dizer, pastor Paulo, mas isso para mim já foi chão que deu uvas. Porque o diabo roubou. Porque alguros no tempo, esta verdade foi retirada da nossa vida. Eu conheço pessoas que falavam em línguas, falavam em línguas, mas alguros no tempo, eles foram roubados. Esta revelação saiu da sua vida. e agora eles já nem sabem. Comece. Comece. Ah, mas eu não sinto nada. E quem é que diz que tem que sentir? Falar em línguas é sentir alguma coisa? É falar. Comece. Ah, mas eu já não consigo. Antigamente até falava uma hora em línguas seguidas. Mas por que é que tem que falar uma hora? Falo dez minutos. E depois de dez minutos bebo um copo de água e falo mais dez. Comece. Comece. E talvez deixe, não é um rio, e comece a ser um rio mais chovido. E depois começa a aumentar, vem um ribeirinho. E depois é um afluente. Depois vem um rio, depois vem o Amazonas. E depois é aquilo que todos nós queremos. Nem é o Amazonas. É o rio cristalino que sai do trono de Deus. Aleluia. É a fluida da nossa vida para alcançar a vida dos outros. Porque é esse mesmo que nós queremos em nós. Comece. Talvez perdeu, mas comece a fazer isso. Eu vou terminar com este pensamento. É um pensamento do Velho Testamento. O rei Ezequias em... E vamos abrir, por favor, 2 Cronicas, capítulo 29. 2 Cronicas, capítulo 29. Fala-nos a história de um rei fantástico que fez o que era certo aos olhos de Deus. e diz assim, iniciando o versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias e fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo o que fizera Davi e seu pai. Ele no primeiro ano do seu reinado no primeiro mês diga lá comigo no primeiro ano no primeiro mês eu não vou falar disto agora mas isto não vos fala de nada? Aham. No primeiro ano do seu reinado no primeiro mês Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém. Diga lá comigo abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém. Porquê que Ezequias teve que abrir as portas da casa do Senhor e as reparar? Porque o seu antecessor o rei Acás e vejam no capítulo 28 versículo 22 diz assim No tempo de aperto o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse Visto que os deuses dos reis da Síria o ajudam eu lhe sacrificarei para que me ajudam porém eles foram a sua ruína e de todo Israel ajuntou a casa os utensílios da casa do Senhor e fê-los em pedaços fechou as portas diga comigo fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém então um fechou as portas e o outro no primeiro é coisa fantástica no primeiro ano e logo no primeiro mês ou seja a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor e as reparar e é muito interessante nós pensarmos isto irmãos Ezequias ele repara as portas da casa do Senhor diga comigo reparar as portas da casa do Senhor diga isto com convicção reparar as portas da casa do Senhor quais são as portas da casa do Senhor antes de mais quem é a casa do Senhor diga comigo eu sou a casa do Senhor quais são as portas da casa do Senhor a boca não são olhos é boca a boca é que são as portas da casa do Senhor Salmo 141 versículo 3 diz assim põe ó Senhor uma guarda a minha boca guarda a porta dos meus lábios eu vou repetir Salmo 141 versículo 3 a porta do nosso corpo chama-se boca põe ó Senhor uma guarda à minha boca guarda a porta dos meus lábios amém o que é que a Bíblia diz a morte e a vida estão aonde o que é que nós temos que guardar aquilo que ama prosperidade o que é que fala coisas boas quem ama quem ama a morte fala então quem ama a vida fala coisas boas quem ama a saúde fala coisas boas quem ama a vitória fala coisas boas quem ama sucesso fala coisas boas obrigado por isso mas irmãos não gritem muito isso faz mal faz distorção ali na gravação tá bem falo coisas boas a porta da casa do Senhor a porta do nosso corpo chama-se boca quando abre a sua boca ora no Espírito ora no Espírito o seu corpo começa a ser reparado no seu interior Ezequias ele restaurou o templo no interior ele começou a restaurar o templo pelo interior irmãos começaram a consagração versículo 17 no primeiro dia do primeiro mês e no oitavo dia do mês chegaram ao pé do Senhor e consagraram a casa do Senhor em oito dias e no décimo sexto dia do primeiro mês acabaram mas podemos ler os versículos antes os versículos a seis os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao átrio da casa do Senhor diga comigo toda a imundícia diga ao irmão que está ao seu lado é toda a imundícia que acharam no templo do Senhor eles começaram a limpar o interior nós começamos a limpar o interior hoje também nós começamos a limpar o interior do nosso corpo com a nossa boca é com a nossa boca ore no Espírito ore no Espírito ore no Espírito fale línguas fale línguas fale línguas fale línguas oh pastor mas então vou passar o dia inteiro a falar línguas é melhor estar a falar em línguas que a dizer disparate fale línguas enche o seu coração repare o templo ouça bem repare o templo repare o seu corpo restaure o seu corpo fortaleça o seu corpo renova o seu corpo e deixe-me dizer isto aos irmãos quando nós temos um corpo forte um corpo saudável uma casa limpa uma casa restaurada quando toda a imundícia desapareceu para fora quanto mais nós oramos quanto mais nós oramos no Espírito mais água limpa sai de nós e quanto mais água limpa sai de nós quanto mais água limpa sai do nosso interior mais ela toca as pessoas ao nosso redor mais sinais nós vemos mais milagres nós vemos mais vidas transformadas nós vemos porque a água que sai de nós é como uma corrente aleluia e alcança as suas vidas não permita que o diabo feche a sua boca eu vou repetir não permita que o diabo feche a sua boca fale irmão fale irmão fale irmão não precisa não precisa os médicos às vezes fazem relatórios e as pessoas gostam de contar os relatórios às vezes a toda a família toda a família precisa saber o relatório conta a família o relatório divino amém o relatório divino está bem declarado pelas pisaduras de Jesus tu estás curado já foste curado ah eu sou o senhor que te sara amém amém eu sou o senhor que te sara no salmo 103 diz assim como está longe o oriente o ocidente assim ela afasta de nós as nossas transgressões e ela enche o que? a nossa boca de bens dê comigo ela enche a porta do templo a porta do corpo de bens Deus enche a nossa boca de bens nós não precisamos de andar a contar a toda a gente saúde se é problemas de saúde se é problemas de finanças se é problemas e às vezes nós fazemos isso nós somos templo de Deus e uma das coisas que há um tempo atrás eu aprendi e clamei perdão por perdão a Deus é que eu aprendi que no Velho Testamento quando eles punham o incenso o incenso também servia para afastar as cobras os escorpiões os répteis sabe e também quando nós temos a nossa vida cheia do Senhor Santo Espírito também é fogo de Deus os escorpiões as cobras os répteis os lagartos as lagartixas as aranhas todos esses vermes desaparecem da nossa vida mas às vezes nós somos ainda que dizemos somos corpo a nossa língua é como a língua da cobra está dividida já viram que a língua da cobra é dividida os irmãos já repararam o domingo louvamos a Deus e a segunda falamos as coisas que não devemos da mesma boca saem coisas doces e da mesma boca saem coisas amargas da mesma boca saem louvose e da mesma boca saem maldições da mesma boca sai vitória e da mesma boca sai derrota ponha um guarda ponha um guarda ponha um guarda ponha um guarda a porta da minha boca amém amém e vamos aprender a cuidar da nossa boca para que a nossa boca fale apenas o que é certo talvez o irmão sinta que não tem poder talvez o irmão sinta que que os rios já passaram já deixaram de fluir talvez o irmão sinta que os ladrões já roubaram tudo aquilo que estava dentro de si olhe para trás comece a relembrar os tempos em que o irmão estava animado e entusiasmado comece a reviver esses tempos e comece a dar os primeiros passos comece de novo a falar em línguas comece a ver de novo os rios a fluir na sua vida as cascatas da graça de Deus a fluir na sua vida eu repito cascatas da graça de Deus a fluir na sua vida não feche a sua boca ouça bem não feche a sua boca e aquele que fala línguas repara-se e edifica-se a si mesmo eu vou terminar dizendo que no dia de Pentecostes quando o Espírito Santo veio todos os que estavam reunidos a Bíblia diz que todos começaram a falar diga o irmão que está ao seu lado a falar não foi a pensar foi a falar e começaram a falar em outras línguas a Bíblia diz eu já li este versículo pois o que fala em línguas não fala os homens senão a Deus se não a Deus com efeito ninguém o entende mas em espírito ele fala de mistérios não admira portanto que o diabo quer impedir-nos de nós falarmos em línguas estranhas não admira irmãos não admira que o diabo arranje estratégias mas para nós não falarmos em línguas põe o diabo a mexer diante de si em vez de ele andar aí ao seu redor abramando como o leão põe o cheiro e vai-lhe dando pontapés ele tem um bom traseiro já não tem cabeça mas tem um bom traseiro vai-lhe dando uns bons pontapés à sua frente falando em línguas edifica-se a si mesmo fortaleça-se a si mesmo o irmão não está a fortalecer o seu intelecto o irmão está a fortalecer a sua vida o seu espírito a sua alma o seu corpo tudo está a ser fortalecido porque o irmão está a orar em línguas amém edificando-se a si mesmo o seu corpo está a ser restaurado o seu corpo está a ser edificado o seu corpo está a ser abençoado o seu corpo está a ser reparado o seu corpo está a ser fortalecido e quanto mais o irmão orar em línguas mais consciente o irmão está da presença de Deus na sua vida e quanto mais consciente estiver da presença de Deus na sua vida mais consciente o irmão está de que nada contrário à presença de Deus pode permanecer em si ande escute bem, ande no dom da justiça e reinará em vida com Cristo Jesus Amém